E aí galera, fama Marinal, estou aqui providenciando a segunda parte da recap da guerra do Tribe Gaming, tá? Que a gente acabou vencendo pela CWL Elite, então vou abordar os ataques que não foram abordados no outro vídeo No outro vídeo eu foquei em fazer um ataque, um conteúdo um pouco mais específico Porque foi a variação de ataque que mais deu PT contra o Tribe, tá? Enquanto o Tribe a gente, se não me engano, deu oito PTs de spam com variação terrestre, tá? De spam com variação com P.E.K.K.A. Foi o ataque que mais funcionou, né? Então eu acabei fazendo um vídeo um pouco específico, agora eu vou abordar os outros, tá? Então eu vou iniciar pelo Alclalum, nós tivemos cinco PTs de Alclalum, então depois do spam foi a segunda variação que mais deu PT Então, contra o Tribe, variações que funcionam, tá? É, particularmente, então Vou iniciar com PT do Rafael Rafael que mitou nessa guerra, hein? Rafael fez 2 barra 2 Nível extremo, Rafael O Rafael tá meio zicado aí nas últimas guerras, tava dando alguns feios, mas mitou na hora certa Porque no momento que precisou ele foi lá, uma guerra tensa, meteu 2 barra 2, então Fiquei bem feliz aí com o desempenho dele E eu tenho certeza que ele também, né? Então o que ele fez aqui? Fez um Alclalum com um pulo direto, tá? Então percebam, vamos ver como é que foi a execução, né? Eu não sou especialista em Alclalum, então eu vou assistindo o ataque e basicamente comentando Dando a ideia do que eu acho, né? Então iniciou aqui nesse posicionamento, soltou um gigante e 2 bowler Entendi o que que deu bowler pra funilar a torre arqueira, tá? Tranquilo, soltou a rainha aqui, ó Aqui basicamente não tem muito dano em cima da rainha, dá pra segurar o posicionamento de fúria, ó Ele vai dropar um pulo direto vindo pro centro de viva, tá? Então percebam Ó, tá esperando, vai soltar o rei agora Acho que ele vai usar o poder do rei rapidamente, ó Usou o poder do rei rápido pra chamar a rainha pra torre arqueira aqui de cima Ó, o rei limpou o canhão Dropou o pulo agora, ó Tranquilo O posicionamento do pulo foi talvez um pouco precipitado, não sei, não Acho que o tempo foi certo, ó Tinha lave arqueira, ó Pegou a rainha de boa Ó, percebam Aqui, ó A inferno não tá fritando, ó Tá matando O posicionamento é relativamente chato, né? Porque tinha a torre arqueira junto com o CV irritando Teve que ser obrigada a congelar, mas tá tranquilo Tem bastante valor, né? Rainha vai pular Tem mais uma fúria pra dropar Dropou agora Percebam que não tem dano daqui de cima na rainha O posicionamento que ele entrou foi muito bom Tá? Conseguiu negar muito bem o posicionamento ali da inferno Vamos ver se a rainha vai subir aqui, ó Acho que a rainha vai... Não, a rainha subiu, ó Ela vai pegar a águia Ah, ele dropou o balanzão direto em cima da TI Pra proteger ali, ó Acho que ele deve congelar a TI Congelou Congelou muito bem aqui, ó Salvou a rainha E agora tá dropando, ó Por esse posicionamento Tranquilo, ó Vai quebrar a TI já Dropou mais uma fúria Aqui as bestas estão focadas em cima da... Tem três bestas na rainha, mas como eu não tenho dispersão Ele não entrou no posicionamento que o disperso não empurrou a entrada do AUK Direcionamento foi bom, né? Direcionou todo o drop aqui por cima E agora a rainha deve descer Dá pra pegar essas duas bestas aqui de baixo Ó, soltou o lava Até soltou esse balãozinho um pouco cedo Deveria ter esperado o lava tancar Ó, desarmou o tornado Que é a explosão do lava É excelente Poder guardião muito bem posicionado E a rainha ainda tem poder pra finalizar aqui, ó Conseguiu limpar todo esse posicionamento Ainda tem mais uma aceleração Dropou os balãozinhos aqui nesse milhão de tesla Tem o balãozão vivo E mais uma aceleração, tá? Então, gostei bastante desse PT do Rafael aí, ó Ó, meteu o louco completamente Até acabou finalizando com o servo Ficou meio puxado, né? Não, ficou... Só botou dois balões ali, né? Mas foi um PT importante, foi fresh, tá? Então, PT top aí do Rafael O AUK LALUM Funciona bem nesse tipo de layout Que eles estão colocando, né? Com quatro Bs de moda aérea Então Variações boas Teve o PT na base do 12 do Lupe O Lupe mitou nesse dia daqui Que, na minha opinião É um dos layout mais chatos da guerra Então, um layout extremamente difícil Pelo menos com as minhas variações Então, aqui funciona como um time, né? É... Sempre que tem um layout que tá meio complicado pra mim Muitas vezes outra pessoa vai lá e fecha Porque tem uma facilidade um pouco melhor pra ele Então, se eu tivesse que atacar esse layout Eu iria ter dificuldade Mas o Lupe Chegou aqui, mitou de AUK LALUM Então Essa aí é uma forma das coisas que Que ajudou bastante, né? Ele fez um AUK pelo CV Tá? E quebrou aqui no canhão Percebam, ó Tá vendo? Pega o CV Pega a rainha No posse meio do canhão Pega o dispersor Tá? E aqui ele dropa aqui por baixo Ele cospou outro dispersor Então tem bastante valor Uma quebra no canhão aqui Vamos ver como é que foi executado Soltou a rainha Ele solta a rainha dessa ponta Pra rainha vir pra esquerda Não solta aqui E se ele soltasse aqui Teria que afunilar a torre arqueira Então ele já aproveita E ao mesmo tempo que ele tá Direcionando com a rainha Ele vai já limpando as construções Ele já pegou duas Teslas Soltou um servinho Pra dar uma direcionada Tranquilo Ó, tem seis quebrou de muro Vamos ver Soltou o rei agora Um possemento bom Esperou a rainha vir um pouco mais Pra esquerda Pra soltar o rei Assim o rei fica Tancando um pouco mais As defesas Não tem defesa nenhuma Em cima da rainha Agora acho que ele vai testar Lá no canhão Acho que ele queria quebrar Na quina da besta Ou queria quebrar no canhão Vamos ver O caçal é com lava e arqueira Tá matando longe Da ação do dispersor E das defesas Então vai matar bem de boa Dropou uma folha Pra agilizar Dropou o veneno Testou Testou o balão Testou o QM Será que ele precisa Congelar aqui Não sei se ele congelou Aqui, vamos ver Ó, ele dropou um monte De QM junto Será que ele congelou? Não, ele dropou a fúria Pra ajudar Conseguiu quebrar O possemento Foi muito bom aqui Tem que congelar o CV Pra proteger as curadoras Ó Ó, que a rainha bate Ah, ele quebrou a junção aqui Ele vai pegar inferno também Uma quebra de muro Muito bem executada Em possemento Vai entrar ali Já pegou o CV Vai pegar o dispersor Vai pegar o inferno E a rainha Né Então, direcionou completamente O drop por baixo Que tá sendo feito De costa pro dispersor Tem bastante feitiço pro drop Ó Iniciou com o balãozão sozinho Nessa posição Que não pega a defesa Eu gostei bastante Ó Que se ele tivesse que soltar Lava e balão aqui O lava desce aqui Nessa posição E o balão fica exposto Então, muito melhor Usar o balãozão aqui O possemento do balãozão Foi excelente, tá E a rainha ainda tá mitando Lá em cima Tá pegando mais um mago Ó, agora ele vai Acho que vai congelar Congelou Dropou mais um lava Nessas teslas aqui Ó E o balãozão mitou lá no meio Chegou lá Ó, tem o poder guardião Usou E aqui vai jogar Acho que jogou a fúria no meio Aqui onde tinha as bestas, né E aqui acelerou Onde tinha só a inferna Tranquilo, ó Então, o walk dele Não levou tanto Tanto da base A rainha acabou morrendo Mas o walk Direcionou o drop Tá O walk Realmente simples Usou só duas fúrias no walk Então tinha bastante feitiço Pro drop E PT Pt top aí do loop Uma variação de walk Que eu gostei, tá Esse aí foi sem pulo Aí teve o PT na base número 13 Esse aqui foi do Vitor Almeida Essa aqui é uma das bases Também que eu achei Bem complicadas, tá Eu dei dois feio nela Então, pras minhas variações Estava difícil, tá Se eu tivesse que atacar esse leato Eu iria ter dificuldade Mas Aqui tem uma galera mita aí Do walk Lallum Conseguiu resolver Teoricamente O problema, né Seria um problema pra mim Mas pra eles Acabou não sendo Aí O Vitor mitou aqui, tá Acho que esse aqui foi a ideia do Bernard Não tenho certeza, tá Geralmente Quando é o walk Assim o Bernard Costuma participar, tá Então ele vai Entrar aqui nesse posicionamento Dropar um pulo direto Em cima da inferna Porque aqui pega Acesso dispersor Parecido com o walk do loop Bem parecido, tá Pega o CV A rainha Inferno e dispersor E depois drop Extremamente parecido Com o walk do loop Só que aqui ele vai entrar Com um pulo, né Não tá com um monte De quebra de muro Soltou um mago pra direcionar Tá segurando as curadoras Soltou agora Ó Tá limpando aqui Acho que vai dropar uma fúria Dropou Aí vai soltar o rei pra subir Vamos ver onde ele soltou o rei aqui Qual foi o posicionamento Será que soltou o rei lá em cima Ah, soltou o rei lá em cima Aqui ele vai dropar um pulo Acho que mais ou menos aqui Ó, na inferno É Dropar um pulo aqui Ó, ele vai atingir O seu poder do rei rápido Ah, ele dropou Pula aqui pra baixo Não entendi o posicionamento Se eu não me engano Eu acho que ele ajustou Um ataque que o loop Fez esse layout O loop fez Ele O loop acho que ele quer Rodasso pra lá de cá Pra jogar um pulo aqui Não sei Não lembro direito Mas Eu sei que ele ajustou Um ataque, tá Então esse pulo aí Foi o pulo que o loop Tinha jogado No improviso O ataque dele Ó, dropou mais uma fúria E agora a rainha vai vir pra Inferno aqui, ó Desceu Pegou o inferno Vai pegar o CV Tem que congelar o CV aqui também, ó Ó Não, optou por não congelar Segurou o gelo pro drop Dropou mais uma fúria Agora focou Meu, aqui foi em nível extremo aqui, hein Focou rainha, guardião e três bestas Em nível extremo de doença aqui Pegou os dois dispersores Vai pegar a besta de baixo Tá pegando bem a besta Congelou e foi dropando lá por cima Não tem mais dispersor na base Uma das bestas em modo solo E o drop foi bem direcionado Até esse poder guardião Foi precipitado, talvez Poderia ter segurado Não, se bem que protegeu o lava, né Então acabou até Ó, protegeu até o lava Da bomba preta Então acabou Afinal de contas Acabou que esse poder guardião Foi mito aí, ó Aí congelou a besta Junto com É, poderia ter congelado a Tesla Mas Não ia fazer tanta diferença não Porque já era Aqui já era PT Já tinha balãozão vivo Então foi um walk Relativamente simples, tá Porém criou um bom Diversamento parecido Com o PT na base número 12 Do loop Tá Então Mais um PTzinho top aí De Igual que lá, Lul Aí teve o PT na base número 22 De quem aí? Do Bernardo, né Tem que ser Aqui ele fez Ó, que lá, Lul Um padrão dele Tá Na loucura Tá Oito quebrou de muro Sem pulo Ele vai fazer Que pelo CV Acho que ele vai Onde que ele quebrou Aqui Acho que ele quebrou Aqui Acho que ele quebrou Aqui, ó A ideia dele é fazer um alto subindo Então aqui, ó Como sempre Entra sem afunilar Um posicionamento muito bom Ele soltou a rainha Vai limpar a torre arqueira Vai limpar a torre arqueira Ele vai subir Tá Sem fúria Tá passando de boa Tá focando em uma defesa por vez Soltou o rei pra Batancar Ele quer quebrar aqui Pegar o CV Testou muito bem Até acabou desarmando Uma Uma caveira Tá Acho que ele vai dropar 4 Porque a besta foca Dropou 4 pra garantir Tá Ó E agora o castelo vai sair Não tem dano nenhum Isso pra rainha Isso aqui, ó Acabou sendo excelente Soltou o mago pra ajudar Ó E agora vai dropar a fúria Até a curadora Acabou batendo uma certa bugada Que foi pro rei Mas ele congelou o CV Pra proteger a curadora Eu acho que ele tentou quebrar Na besta Ele quebrou na besta Será? Olha só A curadora curou O quebrou de muro Inclusive eu tava na live Ele pegou e falou Não vou congelar Porque a curadora vai curar O quebrou de muro Foi nível extremo de quebra aqui Ó É parecido Exatamente É parecido com os outros Dois walk Pegou rainha CV Inferno E o dispersor Pelo jeito O cara que monta Os layout aqui Deve ser o mesmo cara Porque as três Configuração muito parecida Dispersor junto Com o inferno CV junto E a rainha Acessível também Então a mesma coisa Nos três layout Funcionou Entendeu? Agora é o drop Soltou o balãozão sozinho Podia ter soltado o lava Pra dar uma tancada E depois o balãozão Agora soltou Uma porrada de balão aqui Aqui o ideal Era usar o poder Guardião Aqui não adianta Tanto congelar Porque tem duas Teis junto Então aqui o ideal Era usar o poder Guardião Pra dar aquela Protegida amostra Acho que até demorou Um pouco Não Ele usou agora Esse balãozão Que vai ser uma entornada E a rainha rodou Pro lado de fora Mas já fez a função dela Que era limpar Aquela parte central Tropou uma fúria Congelou E o drop Tava completamente Direcionado Até sobrou uma fúria E uma aceleração Aqui Sobrou Acho que até Não Poder rainha Acho que não sobrou Não Mas ele mitou aqui PT top Do Bernardo Muito bem executado Aquela quebra de muro Ali Com quebra de muro Na curadora Foi Foi imita Aí teve o PT Na base de 19 Do Bernardo Também Isso que foi O Alck terremoto Então foi Uma pequena variação Um pouco diferente Então Deixou um Alck Aqui por cima Então Quatro terremotos Aqui eu tenho Um excelente valor Por que Porque não pega O efeito Do dispersor Perceba Demora Acessa a rainha Nessa posição E a ideia do Bernardo Queira pegar Até a águia Só que mesmo assim Tem muito valor Aqui em cima Tem duas infernos Duas bestas Duas tos do mago E direciona o drop Que se pegar Essa setora aqui Dropa aqui por baixo Direcionado Aí já era Então Posso momento bom E Vou fazer dropar Os quatro terremotos Quatro terremotos É de boa Porque A chance da rainha Ele queria abrir Até a águia Então gostei Mitou no posicionamento Esse terremoto Ele queria pegar O dispersor Dropar por baixo Agora que eu lembrei Dropou a fúria Só que a rainha Vai abrir Da inferno Da esquerda Coisa que não era Planejada Que não era ideia Que deu merda Que deu uma Uma doença avançada Aqui Esse é um dos problemas De entrar de frente Para dois infernos Então às vezes dá merda Se a rainha não vem Porque a nossa ideia Era Porque o castelo Tá longe Tá vendo Não tá o castelo A nossa ideia Era a rainha pegar Porque aqui É meio estranho Realmente Você vai entrar de frente Para dois infernos Esse tipo de coisa Tá sujeito a acontecer Mas um dos problemas É o que É a rainha Focar no castelo Antes de limpar O inferno O inferno Foca nas curadoras E a rainha Foca no castelo Aí a rainha Não finaliza O inferno A curadora frita A inferno frita As curadoras Só que aqui O castelo Tá longe Então a nossa ideia Era a rainha Mesmo que a rainha Abrisse um pouco Da inferno Ela voltava Pegava E depois Se focava no castelo Só que aqui Realmente ela abriu Totalmente Para o lado direito Tá Não era a nossa ideia O castelo saiu Depois Tá vendo Tanto que o Berna Nem se deu o trabalho De congelar Ele já sabia Que aqui era hippie Então ele tentou Pegar o que deu Tá Pegou o que deu Vou usar o poder Até desarmou o tornado Então embora Ele perdeu o auk Completamente Mas ele teve Muito valor Tão vendo Ele pegou a rainha Pegou duas inferno Pegou a águia Pegou o dispersor Duas bestas Duas tos do mago Teve muito valor Então mesmo dando merda Ele vai conseguir fechar Tá Mesmo sem ter o auk Ó E aqui Aqui que vem A metade do Berna O que ele fez Dropou aqui por baixo Soltou um servo Na torre de bomba Esse aqui eu gostei Esse aqui é o improviso dele Né Não tem muito por que Soltar um balão lá Então ele acabou até No final das contas Economizando o balão Drop acabou abrindo um pouco Tá E aqui Ó Também tendo o louco Aqui ó Só que ele tá sem gelo Porque ele usou Quatro terremotos Aí ó O guardião Levou dez anos Pra acompanhar o drop Ó Aqui ele ficou segurando a aceleração Porque ele sabia Que ia acelerar aqui no final Ou Talvez até aqui Nesse postulamento Segura a aceleração Do Sandvilla Vai acelerar agora Tá E aqui vai Vai ficar extremamente puxado Tinha dois balãozinhos ainda Pra tentar dropar lá na Naquela torre aqui Dropou no canhão Pra atacar a torre aqui E conseguiu finalizar Olha só Essa arqueira nível extremo Meu Deus Cara Olha só Uma doença Aqui Mas ele mitou aqui No improviso Né No servo Ele entrou ali Bombas Nessa arqueirinha No final aí Conseguiu PTzar Deu um PT top Do Bernardo aí Gostei Mais um PT Que ajudou Bastante a gente Tá Tranquilo Agora vamos para os ataques Com rogs Tivemos Quatro ataques Com rogs Três foram walk E um foi Uma variação Um pouco diferente Tá Então vou iniciar Com walk Rock do loop O loop também Mitou nessa guerra O loop fez 3 barra 4 Então foi Uma guerra muito Muito boa do loop Esse aqui ele ajustou Um ataque do Bernardo Tá Bernardo acabou Acho que Ele demorou na quebra Na torre do mago Não sei o que foi Que aconteceu Mas a ideia do Bernardo Tava monstra E a gente optou Por repetir Tá Ajustando Então o loop já veio aqui Já meteu o louco Tá Então esse aqui É um layout Que vai ter dano Tá Dá pra pegar o CV Com os heróis lá de fora Pega o CV de boa Então dificilmente Um CV exposto Desse eles não iriam Dar o dragão Tá Eles sabem que a gente É muito bom De De Lalum Então aqui vai ter dano Então a gente nem pensou Em fazer Lalum Pensou em fazer Drag Drag Bates Essas coisas Aqui vai ser o walk Vai ser uma variação De De entrada Tá E realmente Tinha dragão Tá Então O loop optou Por fazer Um walk Iniciando aqui Soltou Do servo Pra direcionar A ideia é pegar o CV Nessa posição Quebrar no mago Porque do compartimento Da defesa E do mago Tem acesso a rainha Tá vendo Pega a rainha daqui Porque a rainha entra Pra ritar a besta Pega o castelo Não tem efeito dispersor Na entrada do auk Pega o CV E o casal Depois direciona o hog Aqui por cima Descendo Entendeu Então Posso momento bom Doi servinho Pra direcionar Não precisa nem Funilar o Coletor de lixir Rainha vai descer Tranquilo Soltou o rei Pra tancar E um mago Um hog No morteiro Pra dar aquela agilizada Testou Tem uma bomba Gigante ali Aqui ele vai quebrar O muro rápido Vai ser um pouco diferente O Bernardo demorou um pouco Pra quebrar o muro E a rainha desceu Pra defesa aérea Então aqui ó Aqui ele vai congelar o rei Que é um improviso Interessante aqui do loop Viu que dava Pra segurar a fúria Então optou por Congelar o rei Naquele possemento Aqui ele congelou Muito bem Congelou muito bem A inferno E aqui Tá sem O CV Tá sem o efeito De irritar as curadoras Esse aqui Deixou o rei morrer Não Deixou o rei O poder do rei agora Tranquilo O castelo tá saindo O castelo com drag Então o castelo Muito de boa De matar Dropou a fúria Ó Aí infelizmente A rainha acabou vindo Um pouco pra frente Não sei porquê E acabou Que a inferno Focou nas curadoras Chateou um pouco Mas Ó Direcionou toda essa lateral Agora o rock tá direcionado Já pegou o casal Já pegou o cem de vila Poder guardião Protegendo do primeiro hit da águia Protegeu muito bem O balãozão aqui Porque não tem a defesa aérea E o balãozão ainda vai limpar Uma torre de bombas Curou Tem mais uma fúria Cinco rogs E uma cura Optou por jogar uma fúria Aqui na águia Onde tem a construção Que tem bastante vida O possuimento de fúria Foi excelente Ele viu que Ele viu que só tinha Uma curadora pra rainha Então optou por Fortalecer os rogs Tá Então ó Ripou aqui ó Protegeu muito bem Tá Então Essa guerra cara Ataque terrestre Funcionou muito bem Porque eles se defenderam Demais De configurações Com ataques aéreos Então Variações com rogs Ou variações de Espanha terrestre A gente Acho que Mais da metade Do nosso PT Foi isso daí Tá Então PT top Do loop Walk e rog Muito bem executado E Eu gostei bastante Dessa variação Aí tá Agora o próximo PT Foi do Reige Na base número 8 PT do Reige Fez um outro tipo De variação de walk e rog Pegando a rainha Com o esqueleto Então a rainha Tá nessa posição Tá muito protegida Por quatro bestas Tem uma excelente Proteção da rainha Aqui Tá vendo Então aqui É meio estranho De chegar aqui No walk De boa Pegar a rainha Só que Como tem quatro bestas Embaixo Seu seno e vila Automaticamente Fica exposto Porque dá de pegar Essa aqui De boa no walk Sem precisar de muita fúria Então com duas fúrias Ele pega o CV Castelo e Rei Depois ele tem mais uma fúria Pra usar Com o esquial Aí ele pega a rainha Com o esquial Uma variação que O primeiro clã Que usou contra a gente Foi o Nova Naquela guerra Que a gente perdeu Fizeram muito Essa variação de walk Pegando o CV E fechando a rainha De esqueleto Tá Então a gente aprendeu também Uma variação forte Caso você não consiga Caso tenha um bom valor Para um possemento de walk Fechando com rog Porém você não consiga Pegar a rainha Isso aí funciona muito bem Então iniciou aqui Girando para a direita A ideia é botar a rainha No corredor Nesse corredorzinho aqui Entenderam? Porque a inferno Chega a chatear tanto Tendência a rainha Vim para baixo Pega o CV Depois entope de rog Porque vai estar Relativamente direcionado O rog aqui por baixo Tá Então aqui Desarmou Soltou um rog Para tirar o castelo Aqui Acredito que aqui É para matar o castelo Um pouco mais Do lado de fora Do layout Era um castelo com drag Ajudou bastante também Ajudou bastante Essa variação De castelo com drag Eles doaram drag Em alguns castelos Para tentar confundir Talvez doaram drag Em base Que eles acharam fraco Para drag bater Então para dar uma certa Confundida Aqui a rainha Vai descer Vai vir para irritar o rei Veio para irritar o rei Tem mais uma fúria Para utilizar Dropou aqui E vai pegar o CV E o rei limpou toda a lateral Agora vai entupir De rog Não Soltou o balãozão Na inferno Entendi O balãozão Muito bom Aqui também Já vai neutralizar Essa inferno E vai soltar os rog Pela direita Gostei bastante Aqui o guardião Aqui vai curar É muito momento Que tem a torre bomba Curou E a rainha ainda mitou A rainha mitando lá Forçou o muro E está vindo Para o meio do layout Para pegar as bestas Aqui Ele optou Ele congelou a queen Usou o poder guardião E jogou o esquial Talvez ele viu Naquele posicionamento Que dava de Que dava de fazer A rainha ter mais valor E optou por Jogar mais uma fúria Em cima da rainha Eu acredito que essa fúria Provavelmente era para o esquial Para ajudar O esquial a finalizar Mas o esquial sem fúria Pegou a queen Interessante Imaginei que isso aí Poderia ser possível E os rogs finalizaram A base Então tranquilo O PT que É Foi muito bem executado Aí pelo rage Gostei Teve bastante calma Ali Improvisou bem A terceira fúria Em cima da rainha E conseguiu O PT Então Mais uma variação De rog O próximo PT de rog Foi na base Do número 21 Também foi o Walk e rog Parecido com A variação Que o rage fez Só que esse aqui Foi de selinho Tá Então Faz um walk Pegando o rei E o cv E fecha de rog Finalizando a queen Com o esquial Tropou um balãozinho Teste E um baby A ideia do baby Era a fúria Lá Torre arqueira Tá Pra quebrar esse dano Aqui ó Solta o rei E bota o rei Nesse corredor Entenderam? Parecido com outro layout Pega o cv Sem quebra de muro Dropou a fúria Aqui tem esse inferno Aqui tem esse inferno Lateral Que vai fritar as curadoras Se a rainha descer Porém se ele entrar Rápido com o rog Ele quebra o inferno Aí ele protege As curadoras Tá E esse era um castelo Que a gente sabia Também que era drag Esse era um castelo Que essa base Já tinha sido atacado Já tinha scout A gente já sabia Que era um castelo com drag Então a rainha mata Com relativa rapidez Eles doaram Bastante esse castelo Com drag Baby drag E 10 arqueiras Deve ser um castelo Que é forte Contra a variação Com drag clone Talvez com 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 drag bate Que vai usar o poder guardião Protegendo o primeiro rito Da inferno E conseguiu proteger Muito bem Inclusive ele vai pegar A rainha Com a rainha dele Acho que Não sei se ele vai pegar Com o isquel Vai curar o meio Até demorou um pouco Nessa cura Curou agora Usou o isquel Em cima da rainha Tem o gelo também Mas acho que ele vai pegar A rainha do cara Com o próprio Com a própria rainha dele E o balãozão aqui embaixo Finalizando Então esse é um ataque Relativamente simples também Faz um walk Pegando o rei e cv E o castelo E depois Em top de hog Fecha a queen com o isquel Um ataque forte Claro Desde que você não use Muitas furias na rainha Porque você precisa De uma furia pro isquel Então acho que no máximo Duas furias pra rainha Aí depois Simplesmente finaliza A base Porque muitas vezes É meio chato De fazer a rainha Entrar no layout Às vezes Só rodando pela parte externa Ela tem um bom valor E particularmente Nessa base Ela pegava as bestas De trás de cv Então esse layout Era relativamente fraco Pra esse tipo de variação Então Você limitou aí Ptzinho de hog Agora o próximo pt de hog Foi meu Deu pt de hog Também Só que foi com entrada Não faço walk Todo mundo sabe Aqui que Se eu fizer walk São cenas fortes Então qual foi a ideia Funciona Porque nesse layout Nós temos um inferno central Essa inferno Tem que ser neutralizada Qualquer entrada Que você fizer Qualquer coisa Tem que pegar Essa inferno Porque isso aqui Desgoverna Todo o drop Perceba que ela está Separada de todas As defesas Da parte inferior Então se eu spamar A hog por aqui Os hogs rodam Da inferno E ela vai ficar Fritando todo mundo Então a minha entrada Sendo feita por essa posição Teria que chegar Até inferno Porque é uma entrada Que funciona bem Porque embora O castelo Está aqui protegendo Cv O castelo Não está aqui em cima Protegendo os heróis Entenderam? Então Se eu pegar Todo esse setor Chegar até inferno O castelo não sai Depois eu spamo o hog E faço meio que O full hog É o contrário Esse aqui O full hog É o contrário Porque o full hog Normalmente você Pega o cv E fecha a rainha de esquial Nesse aqui A minha ideia era Pegar o casal E fechar o cv Com o hog Entenderam? Ao invés de pegar O cv com os heróis Aqui eu queria pegar Os heróis do cara Com os meus E depois fechar O sendevilla Com o próprio hog Então como o castelo Não sai Se eu soltar o carro Aqui Quebrar os muros Até aqui Eu pego a inferno Aí eu direciono Se eu pegar a inferno Acabou o layout Porque daí o drop Tá direcionado Só tomando o hog Porque eu tenho que Fechar com o hog Porque tem dois Pessoas de pé Basicamente por causa disso Entenderam? E aqui Se eu jogar a fúria Aqui eu consigo pegar Eu optei por levar Uma fúria Pro hog Pegar o cv rápido Porque não precisava De fúria Nessa posição Não tem dano Aqui praticamente Embora tem dano Mas eu tenho Uma maneira de lidar Com esse dano Que é fazer a rainha Girar quebrando Ele antes de entrar Coisa que eu vou explicar Porém as quatro vezes Estão do outro lado Então não precisa de fúria Aqui Eu levei três gelos Por quê? Para congelar Tá? Congelar a rainha Tá? Principalmente A minha ideia Era que a rainha Ele ia focar no carro Eu queria que o carro Quebrasse até esse muro Aqui Então eu preciso Minha ideia Era jogar dois gelos Aqui Se a rainha Focasse no carro Congelava a rainha Congelava de novo Até o carro Chegar até o meio Tá? Então como é que eu faço Esse tipo de entrada Tá? Entrada É geralmente Uma das minhas Especialidades Tá? Então você tem que quebrar O dano lateral Então se eu quero Soltar o carro E entrar aqui Nessa posição Eu nunca vou entrar De quina Tá? Se eu entrar de quina Tem duas defesas Ritando em cima Duas embaixo Acabou Tá? Então eu tenho que entrar De lado Nessa posição Ou nessa aqui Então nessas duas posições São possíveis bons Para entrar com o carro Porém eu não posso Entrar aqui Igual louco Porque esse aqui Tem dano lateral Vai estar ritando aqui Esse aqui também Então se eu soltar o casal Aqui e tentar entrar Com essas duas defesas Ritando ali Acabou Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que quebrar Um dano lateral E girar para outra lateral Assim eu vou entrar reto Sem o dano Da parte superior Entendeu? Então o que eu fiz Balão aceleração Quebra esse canhão Quebrei Solta o rei para descer Solta a rainha no morteiro A rainha vai quebrar A torre arqueira E o canhão E vai descer Tá? Descendo Eu solto o carro Porque daí Quando o carro entrar Nessa posição Não tem mais dano Da parte superior O carro vem reto Vem até o meio da base Para vocês terem uma ideia A entrada foi tão bem executada Que o carro chegou a quebrar Até o muro da águia O carro chegou até aqui Eu nem imaginava Quando isso aconteceu Bateu uma certa loucura Eu saí soltando os rogues Igual louco Então como é que foi executado? Dois balões Uma aceleração Eu levei seis balões Poderia ser que tivesse tesla Aqui atrás Então Se tivesse mais Porque se foi um hit fresh Eu iria soltar mais balão Soltei o rei Agora eu soltar a rainha atrás Agora o rei vai pegar o rei E ainda vai E a rainha vai quebrar O dano lateral Inclusive o bárbaro Acabou forçando o muro Coisa que eu nem imaginava Eu soltei o goleiro de gelo Para tancar um pouco Essa lateral E o mago para direcionar Aí eu soltei o carro Só que os bárbaros Acabaram forçando E quebraram o muro E o bárbaro Tancou a rainha do cara Que foi uma cagada monstra Nem precisa de gelo E o carro foi muito bem posicionado Está vendo como agora Existe uma diferença Que agora não tem o dano Da parte superior Isso aqui é uma torrida magra Não é dano Isso aqui não é dano único Então O carro está entrando aqui embaixo E a rainha está neutralizando Todo o dano Antes Mesmo Quando o carro chegou lá no meio Não tinha dano de cima Nem de baixo Olha lá Tá E é assim que você faz uma entrada Não é de qualquer jeito Não é soltando igual louco Você tem que neutralizar o dano E depois entrar É isso aí Sempre cara Para todos os ataques Qualquer coisa que você quiser fazer É executar dessa forma Tá E o carro está lá no meio Está full life E agora eu vi que o carro Ele ia chegar aqui E tirar o castanho Então eu já saí dropando o hog Porque a minha ideia Era o lava sair no hog Antes de sair Aqui eu soltei o guardião Já no começo Porque aqui tem uma torre de bomba Junto com Com a inferno Tá Aqui não posso segurar o guardião Para proteger o hog de CV Eu tenho que espamar tudo aqui Congelar É Curar Jogar a fúria E torcer para o hog acompanhar O guardião acompanhar o hog de CV Aqui não tem muito o que eu fazer Aqui eu tinha que depender Mesmo do possemento do guardião E se eu segurar aqui Se o guardião não taque esses hogs Tem muita defesa aqui E eu iria perder muitos hogs Então eu entrei com o guardião aqui Quando o hog chegasse aqui A minha ideia era torcer Para que o guardião acompanhasse certinho E finalizasse Tá Por isso que eu dropei a fúria Porque mesmo indo em poucos hogs Para o CV Eu iria conseguir finalizar Então Foi isso daí Curei Aí o rainha tava ali Olha só Eu entrei Olha só Tem onde eu tô ali Uma doença Congelei Aqui eu acabei Eu vi que Eu trouxe um poder um pouco cedo Poder ter segurado Mas eu fiquei com medo Porque a rainha tava viva Fiquei com medo do guardião Voltar pra rainha Tá Mas Foi muito bem executado Essa entrada A rainha tá viva ainda Entendeu? Ó Foi Eu gostei Na minha opinião Esse foi o O meu PT mais top Dessa guerra aí Né Eu Eu dei alguns PTs E esse daí foi o mais top Eu gostei muito dessa avaliação Foi um Um ataque um pouco diferente Agora vamos Para Deixa eu ver aqui Os walk dragão Tivemos três PTs De walk dragão Dois do selinho E um do renan Então O pessoal Mitando de walk dragão Aqui Outra variação Um pouco diferente Tá Então essa aqui Foi a ideia do bernardo Aí o renan executou O renan vem executando Muito bem Todos os ataques Que são passados Para ele Tem muita noção De time De posicionamento Eu tô gostando bastante Do desempenho do renan Aqui E ele deu Deu um PT top Iniciou aqui Nessa posição Vai iniciar aqui Então perceba Iniciou A ideia dele É quebrar A inferno Com balão Ele não vai quebrar Aqui Na inferno Ele vai soltar Balão Ele dropou a fúria A ideia Não sei se a ideia Era a própria fúria Ajudar a pegar a inferno Acho que a própria fúria Era para ajudar A pegar a inferno É isso daí A própria fúria Vai ajudar o balão A quebrar a inferno Dropou vários balões Para quebrar Porque ele precisa Quebrar essa inferno Senão a inferno Vai ripar as curadoras A ideia foi monstra Aqui A fúria Que foi utilizada Para neutralizar o rei E as defesas Foi a mesma fúria Que ajudou a pegar A zona de inferno Agora não tem mais dano lateral Ele vai pegar O castelo de boa Ele vai pegar O CV e duas áreas Tá vendo O balão monstra Aqui Tá matando o castelo de boa Tranquilaço Nem usou o rei Ele nem usou o rei ainda O rei acho que ele vai usar Para direcionar a parte de cima Aqui Aqui não precisou do rei Nessa variação Olha que ele vai usar o rei Se ele vai usar aqui embaixo Não Ele vai entrar louco mesmo Quebrou E a ideia dele A rainha vir para cá E pegar a outra L O rei vai direcionar Então teve um excelente valor Para o rei O rei pegando todas as teslas E agora Soltou os drags lá por cima De costas Para os dois processores E a rainha tá mitando ainda Tá pegando ali Para você ver Tem o poder guardião A águia focou nos drags Dropou a fúria Drag tá entrando lá no meio Ele segurou Ele segurou O poder guardião Optou por usar aqui embaixo Porque aqui embaixo Tem mais defesa aérea Não Ele usou agora Usou no meio Para proteger da rainha O balãozão pegando Dessa defesa aérea E os drags lá no meio Imitando E o balãozão Omitou aqui Aqui ele dropou o balão Na aceleração Eu acho que ele esqueceu De guardar balão Para a defesa aérea Provavelmente Acho que ele esqueceu aqui Mas ele finalizou Ficou meio puxadinho Mas ele deu PT Então foi PT Monstro aí Do Renan Foi muito bem executado A ideia de usar a fúria Para quebrar Após o meio de inferno Entrar pelo CV Pegar CV e duas hélis E usar o rei Para direcionar os drags Porque ele viu Que não precisava Do rei ali E entrou com o drag De costas Pus dispersou Pela parte superior Foi um PT Muito bem executado Eu gostei muito Desse PT aí Do Renan Foi muito top Outro PT top Foi de selinho Na base número 24 Esse aqui Outro Alki dragão Inclusive com drag elétrico Para direcionar Foi executado Aqui Novamente A rainha Nessa posição Solta aqui Vai quebrar essa aérea Vai descer Pega essa aérea Pega o CV E pega outra aérea A rainha descendo Vai pegar CV E três aéreas Tem um valor muito bom Para fechar com drag Porque aqui em cima Tem três inferno Modo multi Isso aqui acaba com o balão Porém o drag É meio que Imune isso daí Ele toma um certo dano Mas não é tão prejudicial O que vai matar o drag Realmente são as defesas aéreas Então A ideia do selinho Foi mostra aqui Então Ele entrou aqui Ele vai pegar essa aérea E vai descer É parecido com a variação de ROG É bem parecido Está vendo Limpa toda a frente do CV Junto com o próprio CV E depois fecha Na outra situação Era a ROG Porque não estava limpando Tanta defesa aérea Mas aqui como tem muito valor Na parte superior Ele optou por fechar com Ele até congelou as bestas Aqui porque está tomando Bastante dano Congelou Agora soltou o rei Tranquilo Como ele não tem o rei Para direcionar lá em cima Acho que ele optou Por soltar um drag elétrico Agora ele vai dropar Mais uma fúria Vai pegar essa parte aqui E vai Já vai entrar com os drags lá por cima Drag elétrico Não armazém de lixir Para fazer o direcionamento Mostro Ó Soltou o balãozão Foi muito bem posicionado Também Acho que ele tinha drag Dentro do balãozão Ou tinha balão Acho que ele era melhor drag Vamos ver se ele pegou drag Pegou drag Ele pegou drag Porque tem a multi Tem a multi com o mago Se ele tivesse oito balões aqui Já estava sendo ripado Vamos ver Já usou o poder e o guardião E a rainha está mitando aqui 500 milhões de drag Lá em cima Mais uma fúria Inclusive a rainha Vai pegar a última L também A rainha pegou as quatro L Olha lá Pegou as quatro Então o PT Outro PT top do Celinho Uma variação E o Hulk dragão Aí limpando a frente Você vê Pegando todas as áreas PT foi mito E o Celinho Deu mais um PT De Hulk dragão O pessoal estava mito Aí nos Hulk dragão Esse aqui foi com terremoto Então a ideia dele Parecido com o outro layout Bem parecido com o outro layout Entendeu? O Hulk pega uma lateral E aqui em cima Esse aqui é melhor O drag limpar a parte superior Porque essas áreas Estão todas embaixo Tem três infernos em cima E com quatro áreas embaixo Então o drag é melhor Aqui por cima Para limpar isso aqui Isso aqui é um layout Anti-Lalum É muito chato Fechar esse tipo de layout Com o Lalum Porém eles são fracos Geralmente layouts Anti-Lalum São fracos para drag Porque o cara Meio que separa Ele tende a colocar As aéreas tudo Ele tende a colocar Um setor do layout Sem proteção Da defesa aérea Para o lava Não tancar nada Só que aqui O Celinho Estou por entrar Com quatro terremotos Para abrir até a águia A ideia dele é pegar Essas bestas aqui Junto com duas aéreas A Queen O Castelo E o Dispersor Extremamente importante Pegar o Dispersor Por isso que ele está entrando Por essa lateral E dropa os drag Por cima Quatro terremotos Tranquilo Agora eu dropou Um balãozinho teste Eu dropou E aqui Tem muita besta Em cima da águia Até Estou para congelar a Queen Talvez até poderia Ter usado o poder direto E aqui foi bem de boa Mais um veneninho ali E agora está Dropando lá por cima Então Até dropou mais uma Fura em cima da A Queen Congelou o guardião Para dar uma segurada Porque a Queen está apanhando muito Era importante Ele manter a Queen Viva Ele pegou as quatro bestas Então Ele pegou o Dispersor Uma Inferno Quatro bestas Duas defesas aéreas Então A entrada do Auk Dele foi muito boa Ele só não pegou o CV Coisa que vai atrapalhar Um pouco no final Vamos ver o timing Poder guardião Ele vai usar o poder guardião Acho que no posicionamento Da Ele poderia ter usado Agora talvez Acho que talvez Esperou um pouco Aí acabou Que ele ficou sem feitiço Aqui no final Mas ele usou o poder guardião Para proteger dessas duas aéreas Estavam irritando os drags Inclusive até proteger De uma boa preta No posicionamento foi bom E aqui a rainha A ideia do Acho que do Celinha Era ter o poder da rainha Para finalizar Só que acabou tendo Que desperdiçar ali no meio Porque tem muito dano E aqui ficou meio estranho Aqui no final Ficou meio estranho Ficou uma certa doença Ó Mas Ele tinha bastante drag Para finalizar Ó Bastante O baby drag Até meio tolho Conseguiu pegar o CV Então mais um PT Top De Auk dragão Do Celinho Né Agora tivemos o PT Do Do Vang Tá Do Vang É um PT de drag Bate Nosso único PT de drag Bate da guerra toda Eu particularmente Não arrisquei Fazer drag bate Nessa guerra Eu não arrisquei Porque os caras Os caras são bons De drag bate Principalmente o Itzu Costuma atacar bastante Com dragão Então os caras Têm noção Então se a base Eventualmente caísse Para drag bate Os caras iam doar dano Doar bruxa Dragão Então eu não me arrisquei A sair fazendo drag bate Porém O Vang Imaginou que essa base Ele iria conseguir Fechar com drag bate Tá Tava com uma ideia boa A ideia dele É soltar o casal Para subir Para pegar esse mago E essa defesa aérea Entenderam? Solta o casal Para subir Tem um bom valor Para o casal Porque o casal Não tira o castelo Pega esse mago Aqui o balãozão Pega essa TI Ó O balãozão direciona Já pega a TI Os drag aqui pelo CV Pega o CV E sobe Aí entra com Bate por aqui Tá Bate por aqui Vai pegar Três aéreas As últimas duas aéreas Porque daqui A ideia dele é soltar Um golem de gel Para atacar esse mago Um golem de gelo meio atravessado Aqui Aí congelar essa última TI Com esse mago Ele petezou O CV Estava inspirado Nessa guerra E o Vang Fez 2 barra 2 Fresh ainda Então desempenho Extremamente alto Do Vang E aqui E aqui já começou Da merda Apareceu 5 tesla Juntos Já começou Bater uma certa doença Aí soltou aqui O casal E infelizmente Não conseguiu pegar O que ele queria pegar Tá Ó Mas ele vai pegar 5 tesla De um jeito De outro Acabou compensando E meteu os drag Tudo aqui Meteu os drag Aí acabou pegando A defesa aérea Mas não pegou A toa do mago Ficou por um Por um fio Aí vai meter Essa base Tinha lá E arqueira Meteu o poder guardião Ali Ele vai imitar Esse poder guardião Ó Mitou Meu Ele mitou demais Ele deu PT aqui Entendeu Nessa posição Que ele deu PT Porque pra você Fechar uma base Com drag bate O poder guardião É 80% Do ataque Seguir pegou Todos os drags Ainda protegiu Perfeitamente Da parte central Então quando ele usou Esse poder guardião Eu pensei Opa Temos chances Aqui Temos chances Ainda protegeu Dois dos hits Da águia Tá todos os drags Lá no meio Aproveitou Tancou Nem precisava de sigilo Aqui ó Aqui foi desespero Aqui Soltou o grande dinheiro Pra tancar Torre do mago O barco tá correndo Pela lateral Ó Congelou Torre do mago E vai congelar A última inferno Tá vendo Ó Vai congelar agora Inferno Torre do mago Congelou muito bem E o guardião Ajudou Mitando Finalizando A inferno E ele conseguiu O PT Zakara Por incrível que pareça Uma base aí Do tribe Caindo pra drag bate É coisa que eu não imaginava Mas É A execução dele Acabou Compensando Né Ó Sobrou uns dragzinhos E Nosso único PT De drag bate Nessa guerra Tá Agora Tivemos dois PTs de spam Spans um pouco Diferentes O primeiro spam Foi do Do Vang Tá Aqui Foi um Walk spam Só que foi um walk spam A moda antiga Sem Warding walk Entendeu Sem warding walk Foi Iniciando walk Com a própria rainha Então ele inicia Um walk as quatro Girando pra cá Com um pulo aqui Nessa posição Por que esse walk Dá bom Porque não tem dano Aqui da parte superior Tá Aqui é um ator Do mago Ator de bomba Não rita Tá Essa base demora Um pouco pra agir Então E aqui também é fácil Jogar o ball Pra cá Porque tem essa Configuração de muro O ball Não vai rodar pra esquerda Aqui é muito fácil Jogar todo mundo Dentro do compartimento Da inferno Então dropa um pulo Aqui ó Armazém de ouro Bota todo mundo aqui Nesse possemento Joga mais um pulo No meio Tá Mais um pulo No meio Abre o CV De lado Dá pra antecipar O poder guardião Dá pra usar o poder guardião Aqui ó Não precisa usar o CV Porque se jogar o pulo No meião aqui Sem abrir o CV Pega o CV Com o próprio hit Do baller Tá Aí protege da bomba Então dá pra antecipar O poder Por isso que tem esse valor Mas você não abre O compartimento CV Entendeu Então iniciou com a rainha Tem um bom direcionamento Porque não tem dano Coisa que eu já expliquei Né É parecido com o Guardiol que é Só que a entrada Foi feita com a rainha É porque aqui é fácil Direcionar a rainha Pra esquerda E porque aqui não tem muito valor Pro guardião Vamos supor que aqui Nessa posição Não é uma torre do mago Vamos supor que aqui É uma torre arqueira Aí não dava pra fazer com a rainha Tem que ser guardião Porque o guardião Era importante pegar a torre arqueira Porque iria ser um dano lateral Que você estaria irritando aqui Ou vamos supor que Era uma defesa aérea aqui Aí teria que fazer com o guardião Pra poder pegar e entrar aqui Porque senão qualquer dano lateral Mas como é uma torre do mago Ele não precisa soltar o guardião A própria rainha faz essa função Além de agilizar Então aqui foi um Um walk-spam A moda antiga Soltou as pecas O posicionamento foi bom Soltou o guardião E agora Ele vai antecipar o poder guardião aqui Acredito nesse posicionamento Vamos ver Vamos ver o time do poder guardião aqui Usou bem Acabou não pegando o rei Mas usou bem Entendeu? Protegiu todas as tropas O pulo foi um pouco pra cima demais Aqui ele correu um certo risco De ativar o CV Porém Acabou dando bom mesmo assim Soltou o balãozão aqui pela esquerda Então Inclusive Ele vai ficar sem pegar Esse inferno Esse pulo abriu o inferno O inferno de cima Porém não abriu o inferno do lado direito E o balãozão acabou abrindo Como ele jogou Um pouco pra cima demais Se bem que a P.E.K.A forçou o muro A P.E.K.A acabou batendo Uma certa doença Não era a ideia A ideia Era a P.E.K.A forçar o muro Vim pra cima Pra rainha pegar o inferno Igual ela pegou Tá vendo? Só que a ideia era A P.E.K.A estar junto com a rainha Não a rainha sozinha Todas as P.E.K.A rodaram Pra lá de fora Acabou batendo uma certa loucura E a ideia era o balãozão Pegar o último inferno O balãozão limpar toda a parte de fora Do layout E pegar o último inferno O que acabou não acontecendo Acabou não acontecendo O balãozão acabou morrendo Um pouco mais cedo Do que o planejado Aí não pegou o inferno Mas felizmente Tinha bastante P.E.K.A viva Então A P.E.K.A acabou Acabou fazendo merda aqui De forçar a pular de fora Mas No final acabou compensando De finalizar Né O último posicionamento Então assim Foi um dos P.E.K.A De É Spam Aí teve outro PT de spam Foi completamente diferente Esse aqui foi meu Foi ideia do Selinho Selinho que já deu alguns PTs Com essa doença Esse aqui spam de bruxa Com um gole de gelo e balder Tem muita gente que usa Essa loucura Inclusive na live lá dos youtubers O Aldo me deu PT Com essa variação Né E agora Eu dei o troco aqui No tribe Entendeu Meti o louco Completamente Mas esse layout Praticamente Tava pedindo Né Uma das minhas ideias Iniciaram Era fazer Lalu Mas como o Selinho Tem bastante noção Desse ataque Ele pegou e falou Tá Pegou e falou Não mas Isso daí Cara Se fazer o spam de bruxa e balder Com golem de gelo Entrando aqui pelo rei Com o carro Vai acabar com esse layout E quando ele falou Eu botei o olho E eu pensei O pior é que vai acabar com esse layout mesmo Porque entra reto Pro CV Antecipa o poder guardião Quebra vários muros O carro quebra aqui Entendeu Usa o poder guardião Pra proteger as tropas E o carro também Com o carro no poder guardião Ele quebra aqui Quebra aqui E quebra aqui Aí joga um pulo Pra abrir o CV Não tem dano lateral nenhum O dano lateral Essa é a importância Da bruxa nesse ataque A importância da bruxa Nesse ataque É correr pela lateral Tancando o dano Tá Essa torre do mago É neutralizada Com a minha própria entrada Porque a entrada Pega essa torre do mago Entendeu Então a bruxa Correndo pra essa lateral Só tem dano único Que praticamente Vai tancar essa torre Aqui esse canhão Tancar essa lateral Além da funilar As cabelinhas da bruxa Passando pela lateral Tancam essas defesas Dano único Que tendem a estar irritando o centro Elas não vão irritar o centro Porque vai estar irritando A cabelinha da bruxa Entendeu Então Excelente possuimento Não tem A bruxa Tem valor O próprio carro Tem valor Os golems de gelo Os heróis E aqui uma cura No meio das três ti Uma cura Aqui no meio Neutraliza as três Então Aí O Celinho Era o especialista Nessa variação Mas o pessoal Concordou A ideia do pessoal Era que Era melhor eu fazer Porque aqui tem que fazer Um drop rápido De tropas Porque tem quatro bestas junto Aqui tem que dropar As tropas Tudo louco Quanto mais rápido Você dropar Melhor Porque se você demorar As tropas Ficam apanhas De graça Então como Era necessário Um drop rápido De tropas Aqui Eles acharam Melhor Eu fazer Porque eu tenho Um pouco melhor A minha execução Um pouco melhor Nesse tipo De configuração Então o que eu fiz Iniciei Duas bruxas Numa ponta Alguns bowler E um gole de gelo Agora Dropei gole de gelo Com três dedos Bruxa com três dedos Bowler com três dedos Ali Já saí Metendo louco Soltei todas as tropas E o carro já está entrando Está vendo Como foi um drop rápido Aqui você não espera muito Porque senão Acaba sendo desperdício Poder guardião Foi muito bem utilizado Está todo mundo entrando Os magos Estão sendo Tancados Pelo gole de gelo Mais uma fúria No meio Direcimento perfeito A cura O carro está mitando Ainda saiu o drag Quando saiu o drag Eu venci Meu Deus do céu Vai ser ripado Essa doença Olha aí Inclusive foi até Swag pulo Porque o carro Chegou até o CNV Olha só Foi o extremo De carro Aqui O carro Só abriu Lá no CV E ripei Então Essa Essa ideia Do CNV Estava mostrando Essa ideia Que o CNV passou Gostei bastante O CNV estava mito Nas call As ideias Que o CNV estava passando Estavam tudo dando PT Agora Tivemos os últimos Quatro ataques Que os quatro Foram full aluno Foram full aluno Não tivemos Nenhum PT Com o suicide Drag clone Os PTs de aluno Que foram dados Foram de full aluno Então vou iniciar Com o PT Na base número 20 Que foi do loop Que foi o PT Que me deu a ideia Para a base número 2 Esse aqui Base número 20 Esse aqui O loop O Bernatento Walk Nesse layout Aí a rainha Acabou não O que acontece Bernatento Walk Nessa posição Quebrou aqui A rainha pegou As duas aéreas Ao invés de vir Para o meio do layout Subiu Mesmo com o muro quebrado O Bernatento Fez um walk Quebrou aqui Quebrou no inferno A rainha não veio Para dentro Para o armazém A rainha bateu Pegou as duas aéreas E subiu Aí o Bernatento Improvisou o drop todo E quase deu PT Mesmo com a rainha subindo Aí o loop Pensou Pô Vamos fazer isso Daí que o Bernatento Fez Só que no suicide Porque o Bernatento Quase fechou No drop Mesmo que É Desperdiçando curador Desperdiçando gelo Então o Berna O loop Fez o suicide Para pegar Essas duas aéreas Da mesma forma Que o Bernatento Pego E dropou por aqui Da mesma forma Que o Bernatento Dropado no walk Que acabou não dando certo Então ele acabou Ajustando um hit De walk Para full alone E deu muito bom E percebe a configuração Desse layout Tem quatro aéreas De um lado Quatro bestas Na parte final Tem um setor gigantesco Do layout Que não tem a proteção Da defesa aérea Entenderam? Quatro bestas Junta aqui Aérea na parte final E ele deu PT Sobrando Mesmo assim Porque normalmente É uma configuração De layout Que você não espera Que vai Ripar tanto Mas Esse lá não funcionou Muito bem Eu soltou um maguinho Para direcionar Porque a ideia Da reina bater Nessa aérea E subir para outra Igual aconteceu No walk Do Bernardo Aí ele quebrou Aí aqui Ele vai suicidar Vai pegar as duas Defesas aéreas Aí E agora vai dropar Dropou por ali Dois lavas E era um castelo Acho que com Lave Baby Acho que era Lave Baby Esse castelo Não Era Lave Baby Veneno E foi dropando por aqui Balãozão ali Soltou o guardião Dropou a fúria Congelou Dois scale Ó E foi até um Foi até um drop Meio Meio louco Tá Mas foi um drop Que funcionou muito bem Ele Ó Ele vai imitar Ó Imitou nesse poder Guardião E Vai finalizar Em 15 milhões De bestas Ainda tinha Ali pro sumento Do Do balãozão Ó E conseguiu finalizar Então o PT de fulalum Teve um bom valor Na entrada do suicide O sumento foi bom Aí sobrou até A rainha viva Tá Então Esse é o PT do loop Aí no número 2 É uma configuração De lado parecido Tá vendo Ó Parecido Tem 3 áreas Nessa lateral E tem 4 bestas Pra parte final Bem parecido Com o lado Que o loop Repetezou Então quando eu Bati o lance De lado Pensei Pô O loop Ripou aquela base Com 4 bestas Numa lateral Eu vou fazer A mesma coisa Aqui mano Eu vou dropar Pelo CV E vou finalizar Nas bestas Porque se o loop Ripou Aqui deve dar certo Também Então tem direcionamento Também Tem valor Então eu dropo Pelas aéreas Aqui pelo CV E finalizo aqui Nesse posicionamento Então eu fiz o suicide Mais simples possível Casal e mais nada Esse aqui é o verdadeiro Esse é o verdadeiro Suicide seco Entendeu Só o casal Não tem quebrou de 1 Não tem nada Minha ideia é pegar Essa defesa Era isso aqui Pegar isso aqui E dropar pelo CV Por baixo Tá Então percebam Só tem o rei Só tem a rainha Acabou Esse foi o meu nível extremo Aqui Essa base já tem scout Eu já sabia Que era lave arqueira Na verdade Nenhum dos nossos ataques De full alum Foram sem scout Todos Todos eles foram com scout A gente não foi fresh Porque a gente está Meio desconfiado Com o tribe game A gente só foi de full alum Mesmo naquelas bases Que já tinha scout Que a gente já tinha certeza Porque o pessoal Eles já tem o conhecimento Que a gente faz muito full alum Então todos os quatro Foram com scout Então eu até fui ser veneno Então vou usar o poder do rei Eu vou limpar aquela lateral Inclusive eu vou até cagar fortemente Que usar as arqueiras do poder Da queen Vão pegar a torre arqueira Aqui foi uma cagada Mostra aqui Agora o drop Daqui subindo Percebam aí Que foi executado o drop Daqui subindo Eu vou congelar aqui Aqui eu solto um lava E o balãozão Por que o balãozão aqui? Porque eu queria quebrar Essa torre arqueira Para direcionar Só que se eu solto o balão A inferno frita E se eu soltar o balãozão Não tem efeito nenhum Porque o balãozão Vai focar no balãozão Então optei por soltar o balãozão aqui Até porque não tinha efeito expersora Dropei Dropei Eu vou soltar Vou soltar o lava E o balãozão E o balão aqui embaixo Consequentemente Essa inferno Fica inútil Porque ela vai focar no lava E no balãozão Então ao mesmo tempo Que eu estou direcionando Eu estou protegendo os balões Porque como o guardião Está nessa posição Eu não posso soltar o balão aqui Porque isso aqui vai fritar Entendeu? Se eu soltar o balãozão aqui Se eu soltar o balãozão aqui Eu sou obrigado a congelar Então o balãozão aqui Nesse posto momento E agora Eu congelei Vou acelerar E vou acelerar E vou usar o terremoto Vou usar o poder guardião Protegendo Eu já sabia que o tornado Estava desativado Aqui nesse posto momento Então Congelei a queen Só para garantir E dropei os dois esquial Agora o drop Está vindo reto E foi parecido Com o leado do loop Com o ataque do loop Finalizei nas quatro bestas E sobrou 900 milhões de balões Nesse ataque Eu sou o final Final foi nível extremo aqui Então Inclusive Essa é uma das bases O pessoal estava Que o pessoal estava Estava achando mais Mais complicado Para o final Aí Nesse aqui Foi o contrário O pessoal que faz o walk Estava sem ideia Para essa vila Pensando O que a gente vai fazer Nessa doença O Bernardo inclusive Falou para mim Que essa daí Era uma das bases mais chatas O Bernardo e o loop Só que daí Quando a base Está difícil para eles Acabou ficando fácil para mim E vice-versa Entendeu Por isso que a gente Muitas vezes Uma base está difícil para mim Está fácil para eles Aí Um da PT Na base Que mais convém Entendeu Então eu acabei Ajudando bastante O PT Nesse O PT O próximo PT Foi na base Número 7 Outro fulaluma Aqui eu optei Para pegar a rainha Então Tranquilo Eu já sabia Todos os posicionamentos De Tesla E tudo Então a minha ideia Era quebrar essa defesa aérea Com balão e aceleração Soltar o casal Para descer Quebra na torre arqueira A rainha entra E pega a rainha do cara Simples Cria direcionamento Depois é drop Então aqui Um suicide Que tem valor Porque pega a rainha E ainda vai Pegar vários posicionamentos Então Balão Aceleração Para quebrar a defesa aérea E direcionar Porque não tinha Muito o que eu fazer Ali sou obrigado A quebrar a defesa aérea E não tem Outro jeito De quebrar Se soltar a rainha Existe uma boa chance De ela ir para a torre arqueira Então optei por gastar O balão e aceleração Mesmo E agora vou testar Na torre arqueira E vou usar o poder do rei E vou quebrar Inclusive bate na torre do mago Vou congelar a besta Para dar uma segurada Ali Até acabou saindo caveira Perceba que são Configurações de lealtes Testadas O cara sabe Que o suicide Vai ser feito aqui Mas eu estava Preparado Para aquele posicionamento Aqui eu sabia Que era lava e baby Também Então o que eu fiz Aqui eu esperei O rei morrer Porque se eu solto O guardião aqui Pode ser que o guardião Fique acompanhando o rei Então eu esperei ele morrer Depois que o rei morrer Depois que o rei e o mago morrer Eu soltei o lava E o baby drag Atrás do lava E vou sair dropando já Junto com o guardião O balão zola naquela ponta Fiquei em cima do baby Está direcionado Está vendo As duas bestas aqui Para o final Não ritam O balão faz isso aqui Completamente direcionado Aí o desperdício Até chatei um pouco Mas eu posso acelerar Passando por ele Então fui acelerando Acelerei, acelerei Vou usar o terremoto Ali no centro de vila Só para agilizar Congelei o CV Usei o terremoto O poder do guardião Foi excelente também Congelei lá em cima E fui dropando Balões aqui O guardião Ele vai ficar meio louco aqui Acho que ele vai se matar Não tenho certeza É Se não me engano Acho que o guardião Morreu no final Não, não, não Ele ficou vivo Ficou vivo Ainda bem Porque senão era hippie Aí consegui finalizar Tá O PTzinho aí de É De uma avaliação De fulalum E o último PT foi na base número 10 Foi o PT que fechou a guerra Que fechou o PW Nosso último ataque Eu consegui PTzar essa vila Esse aqui Foi feito um walk Por aqui Nessa posição Dropando um pulo aqui Na defesa aérea Entenderam? Só que não deu muito bom O walk acabou Não funcionando muito bem E O drop quase fechou Mesmo o walk Não dando muito certo Então a gente Fez a mesma coisa Que aconteceu na base número 20 A gente ajustou Uma entrada de walk Lallum Para uma entrada de full Lallum Então eu fiz a mesma coisa Que foi feita com o walk Só que só com os heróis Entendeu? Então Soltei o rei para subir Dois servos para funilar a mina Um baby Para limpar Essa lateral junto com o canhão Dropa um pulo na defesa aérea Pega a rainha Bota o rei para entrar junto Aqui era meio chato Porque o castelo sai As pessoas não pensavam Mas o castelo sai Aqui no postulamento Porém Eu posso Primeiro que aqui tem a caveira Em modo terrestre Então não dava para saber Eu não posso por exemplo Fazer o rei rodar E entrar só com a rainha Porque não vai dar conta Eu sou obrigado a botar o rei para dentro Até porque tem a caveira Malterrestre e Tesla Então talvez o rei morresse Antes mesmo de tirar o castelo Se eventualmente O rei tirasse o castelo Eu tenho gelo Eu posso congelar O lava e a besta Deixar o lava lá atrás Congelo o lava duas vezes Até a rainha pegar a águia Depois que a rainha pegar a águia Aí eu dropo Aí a rainha pode morrer Porque ela já fez a função Entenderam? Então a minha ideia era Exatamente Por isso que eu levei Essa quantidade extrema de gelo Exatamente para congelar Então eu soltei o rei Dois servos Baby dragon lá em cima Rainha Agora eu vou dropar o pulo A ideia era pegar a queen e águia Nesse suicide Aí acabou que a queen Chamou a atenção do rei do cara E o rei vai entrar Ele vai pegar a queen E vai tirar o castelo Até levei veneno Porque tinha arqueira Só para matar as arqueiras Dropei o veneno E agora eu vi que ia dar merda Aí eu Congelei o lava lá atrás Congelei o lava e a besta Tá vendo? Aí eu vou congelar de novo De novo lava a besta e o guardião Até riu no guardião Mas não tinha tanta diferença Peguei a água e agora eu vou dropar E vou dropar Drop até relativamente de boa Tá direcionado Tá vendo? Novamente A única defesa um pouco lateral É essa besta Mas não vai ter tanto problema Já iniciei aqui o guardião Para dar uma segurada E vou dropando aqui Por essa lateral Foi acelerando Acelerei a lateral direita Porque esse dispersor Estava me empurrando Continuei Por ali Aqui o guardião Não veio para o meio Do jeito que eu queria Ó Não veio para o meio Do jeito que eu queria Acabou que ele abriu Para a direita completamente Mas tinha bastante balão de CV E o balão Acabou pegando CV Mesmo sem o guardião Aí eu optei Para proteger Esses balões de DK E cheguei ali no final Congelei até errei A última aceleração Acabei errando um pouco Mas infelizmente Tem bastante balão Para fechar Então Foi o PTzinho de Fulalão Que finalizou a guerra Então isso daí Vou finalizar Essa Essa recap Tá Então Perfecto aí Que a gente deu No tribe game E vamos disputar agora As fases finais Da CWL Elite Tá Então Quem gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Para dar aquela força Tá Então só espero Que vocês tenham gostado E abraço aí galera